Então, em princípio, em relação ao zero da garagem aqui, essa altura aqui é 390, essa altura da calha a gente botou 300, mas na verdade é 240, e essa altura aqui é 320, então essa altura da calha estava errada. Então a gente vai fazer em relação a estes níveis, e não em relação a uma inclinação específica. Então vamos dar uma conferida no nosso corte se essas alturas estão corretas. Então, a cumeira 390, a partir da garagem aqui eu vou ter aquela altura correta, a garagem está no nível zero. Este aqui a gente vai reduzir depois 320 menos esse 110. E essa calha aqui que está errada, então eu já vou ajustar essa calha para a altura correta de 240, tá? Tudo bem? Eu vou lá para a minha, para esse nível calha mesmo, não, vou lá para o cumeira, e vou desenhar o meu telhado aqui, tá? Se vocês olharem no projeto, não na foto, mas no projeto, a calha está exatamente em cima dessa parede aqui, né? Que é a parede da cozinha ali, tá? Então eu tenho este alinhamento aqui, ó, interno do vazio, do meio da obra, aonde eu vou ter as duas águas chegando na calha, tudo bem? Então, esta linha, né, esta parede aqui, a calha está para dentro dessa área aqui. E a gente vai desenhar o nosso telhado de acordo com aquilo lá. Vamos lá em arquitetura, telhado, vou pedir para não definir a inclinação, vou tirar aqui o beiral, porque não vai ter beiral, né? O nosso telhado, ele está exatamente em cima da parede ali, a platibanda sobe alinhada com a parede, e eu vou desenhar o meu plano do meu telhado aqui, tá? Por enquanto, podemos deixar ele totalmente em cima da parede, tudo bem? Então, primeiro eu vou desenhar este telhado e vou dar OK, e depois eu vou desenhar este telhado aqui e vou dar OK. Já vou editar ele, tá? Pode desenhar com a laje 10. Laje 10. E vou, com a laje 10, desenhar o segundo telhado. Fazer... Exatamente, dois elementos distintos, tá? E não um único elemento. Preciso dar OK no verdinho aqui e selecionar o outro elemento daí. Vamos dar uma olhada no meu corte, o que está acontecendo, o que eu fiz, né? Para a gente entender o que está acontecendo ali. Eu fiz duas lajes planas na altura da comeira, né? Porque eu não fiz inclinação nenhuma. Mas eu não quero que essa laje comece na comeira e termine na comeira. Eu quero que ela termine calha. Então a gente vai editar isso, tá? Eu vou voltar ali para o meu plano de comeira. E vou editar este elemento. E aí eu vou usar a minha seta de inclinação, que vai me permitir selecionar o nível de um para o outro. Então botei uma setinha de inclinação, começando no meu nível de comeira e ela vai terminar com a ponta da seta no nível calha, tá? E aí eu vou botar lá, ó. Tail, default e head, vou botar em calha. E aí, esse offset aqui é zero, tá? Tudo bem? Oi? Posso deixar ali a seta, né? Posso deixar a comeira, mas eu vou deixar default, né? Que é atrelado ao nível que o meu plano, o meu telhado está atrelado. Aplicar. Tudo bem? E aí eu dou ok. E vamos ver o que ele fez agora. Ele criou essa inclinação. Ó, está um plano inclinado, que é a estalagem, saindo de comeira e chegando em calha. Porque você tem linhas sobrepostas no teu perímetro. Corrige o seu perímetro. Deleta a linha que tu acha que é sobreposta, que ele vai dar certo. A mesma coisa que eu acabei de fazer para a comeira, eu vou repetir. Só que tem mais uma coisa, né? Este elemento que a gente acabou de desenhar, ele está começando lá, pá, mas ele, se a gente olhar o nosso corte do nosso projeto, Eu tenho dois elementos, eu tenho uma laje e acima dessa laje eu tenho a minha telha, ok? Então, se eu não me engano, isso aqui é 50 centímetros, ou 40 centímetros, vou fazer 40. A gente vai ter então dois telhados um em cima do outro e a gente já vai simular isso. Então essa laje, ela deveria estar 40 centímetros para baixo de onde ela está. Eu poderia tentar mover ela, mas em alguns momentos isso não dá certo. Mover, 40, e ele não moveu do jeito que eu queria, ele moveu somente da comeira e aqui na calha ele não moveu. Então eu vou desfazer e vou novamente editar esse plano lá em comeira, editar, e eu vou ajustar isso aqui, ó. Selecionando a seta de inclinação, e eu vou botar esse offset aqui de 40 e, aliás, menos 40 e menos 40. E aplicar. Vou dar ok e vamos ver o que aconteceu. Agora ela está, ó, 40 centímetros abaixo de cada nível. Tudo bem? Vou repetir exatamente o mesmo processo agora no outro plano, tá? Então, só que ao invés de fazer passo a passo, eu já vou fazer ele completo. Então, aquela laje plana que eu fiz, a primeira laje plana, eu vou, na vista de topo aqui, eu vou editar o meu perfil e eu vou acrescentar uma seta de inclinação, que vai de um plano, de uma extremidade até a outra, né? E aí, com a seta selecionada, eu vou configurar a seta. Ela vai sair do meu nível padrão, que é o nível comieira, onde o elemento está sendo criado, default. Mas, eu quero que ela comece a menos 40. E o topo dela, né? Essa, aonde a seta está apontando, vai terminar na calha. No nível calha, também a menos 40. E aí, eu vou aplicar as configurações da seta e vou confirmar o meu perímetro. E aí, ele vai fazer esta laje aqui. Tudo bem? Então, eu tenho a laje, né? Deixa eu olhar em 3D ali, que eu vou entender melhor. Eu tenho as duas lajes, de baixo ali, do meu telhado. Acima disso, vai vir a estrutura do telhado, platibanda e tudo mais. Acima disso, agora, eu vou desenhar o meu telhado. Eu poderia copiar esse elemento para o lado e depois elevar ele para o correto, ou desenhar ele novamente, tá? Desenhar ele novamente, que já pratica o comando. Então, vamos lá, ó. Telhado. Agora, eu não vou mais fazer uma laje, mas eu vou fazer telha de fibrocimento ou canal, tá? Podemos usar de fibrocimento. E desenhar a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. Fazer o meu retângulo. Já vou botar a seta de inclinação, para ficar com a mesma inclinação, tudo certinho. E aí, selecionando a seta, saindo do padrão, chegando na calha. Dessa vez, 100 ou menos 40, porque é a telha, ela está lá no topo. Vou botar 0 e 0, tá? Dou ok. E vou repetir... O processo para esse lado aqui. Seta de inclinação. Selecionando a seta, 0, 0, aqui vai para a calha e aplicar. E aí, eu tenho o meu telhado em cima. Só que esse telhado está errado. Por que ele está errado? Porque ele está no limite da parede, né? Então, esse telhado, ele não vai chegar aqui até o limite. Ele não vai chegar aqui até o limite, porque a platibanda vai correr por fora dele e ele precisa estar menor. Vou dar um editar e eu vou usar o offset aqui, para corrigir isso. Eu vou tirar a ferramenta cópia e vou botar 15 centímetros, que vai ser a espessura da parede da platibanda. Dou um tab para ele selecionar... Dou um tab aqui para ele selecionar a cadeia de linhas e ele já corrigiu, né? Já vai ficar certinho. Ok. Vou verificar a minha vista aqui, parece que está certo. Meu corte parece que está certo. Vou repetir o processo com este telhado. 7, sem ser cópia, 15 centímetros, tab para selecionar tudo, ok. Como eu selecionei todas as linhas, ele já ajustou a minha seta, tá? Se eu fizer linha por linha, a seta vai ficar fora da linha. E aí, como é uma inclinação, ele dá um errinho. Eu tenho que ajustar a ponta e o fim da seta para encostar na linha. E aí eu tenho as minhas telhas. Agora eu quero fazer o quê? O que eu faço com essas paredes, lembra? Eu vou atachar na laje, né? Tab, atacha, telhado de baixo. Esse perímetro está errado? Não. Bom, gente, aquele excesso de parede que a gente tem, tem que alinhar do lado de fora, tá? Senão ele vai dar ruim depois. Aqui, ó. Senão essa parede aqui da garagem não vai linkar corretamente. E vou selecionando, né? Eu posso selecionar a parede aqui, dar um tab, ele vai selecionar as conectadas, dar um attach, selecionar, attach. E aí eu atacho ali, tá? No telhado de baixo. Aí, eu vou aproveitar esse momento para dizer o porquê que eu não queria que vocês trabalhassem no painel cortina, ó. Porque, tá vendo esse pedaço aqui fora? Ó, o que que acontece quando eu seleciono o painel cortina e vou pedir para ele atachar no elemento, ele me dá um erro, né? Porque ele vai dizer que tem que deletar o perfil, tem que deletar um eixo. Então ele acaba modificando o padrão que a gente estava trabalhando. Então, para que eu não fizesse toda uma subdivisão desse elemento e depois ele mudasse isso, que a gente não trabalhou nele até agora, tá? Mas, uma vez que ele atachou, ele já está o perfilzinho inclinado ali, acompanhando o que será depois o forro final, né? E eu, só um segundo, vou fazer isso com todos esses cortina aqui, ó. Ataxar. Qual dos dois? E esse aqui também.